Vamos a essa questão? Bom, olha só. A questão fala assim, ó. Questão 1. Dadas as funções f e g, definidas por f de x, que é igual a x mais 3, e g de x, que é igual a 2x mais 5, determine as funções compostas fog de x, gof de x e fof de x. Então, vamos à solução. Bom, a minha solução eu coloquei assim, olha só. Primeiro eu vou achar essa função composta aqui, beleza? Então, eu venho na função f, f que tem a lei de formação f de x, igual a x mais 3, e onde tem x, eu vou substituir por g de x. Então, isso fica f de g de x é igual a g de x mais 3. Beleza? Tranquilo? Agora, f de g de x é o mesmo que fog. Fog de x. Isso é igual. Agora, a função g de x, eu vou substituir por isso, ó. Onde ele fala que g de x é igual a 2x mais 5. Então, esse g de x, a gente vai substituir por 2x mais 5. Então, aqui eu substituo por 2x mais 5. E aqui a gente repete o mais 3. Beleza? Então, a função fogue de x é igual a 2x mais 8, né? Porque 5 mais 3 vai dar 8. Então, está aqui. Essa daqui é a lei de formação da função fogue. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos achar essa função composta aqui, ó. Goff de x. Então, vem na função g de x. Então, vamos lá. g de x que tem a lei de formação 2x mais 5. E nessa lei de formação onde tem x, eu vou substituir por f de x. Então, isso vai ficar g de f de x é igual a 2 vezes x. Então, 2 vezes f de x mais 5. Está legal? Então, agora isso vai ficar. Isso aqui é o mesmo que goff de x a isso é igual a 2 vezes. Agora, eu venho esse f de x. Eu vou substituí-lo por x mais 3. Então, a gente substitui por x mais 3 e mais 5. Então, isso fica foge, goff, né? Goff de x é igual. Agora, aqui tem que aplicar distributiva termo a termo, né? 2 vezes x isso dá 2x e 2 vezes mais 3 isso vai dar mais 6. E aqui a gente repete mais 5. Agora, isso fica goff de x é igual a 2x aqui dá mais 11. 2x mais 11. Então, a lei de formação da função composta goff é essa daqui, ó. 2x mais 11. Tranquilo? Agora, a gente vai achar a lei de formação da função composta foge. Então, eu venho na função f f f de x igual a aqui, ó. x mais 3. Beleza? E nessa lei de formação onde tem x eu vou substituir por f de x então, isso fica f de f de x é igual a f de x mais 3. Substituindo esse x por f de x substituindo esse x por f de x isso daqui é o mesmo que fof de x é igual aí o f de x a gente vai substituí-lo por x mais 3 e repito mais 3. Então, isso fica fof de x é igual a x mais 6. Então, a lei de formação da função composta fof de x é x mais 6. Beleza? Um abraço e até a próxima. e aí Obrigado.